E o agronegócio vem ajudando o país a retomar o patamar de crescimento de antes da pandemia. Os números divulgados pelo IBGE revelaram que no primeiro trimestre de 2021, o produto interno bruto cresceu 1,2% em comparação com os três últimos meses do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. O avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia, estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. Todos os setores do PIB tiveram desempenho positivo no início de 2021. A indústria subiu 0,7%, os serviços 0,4% e, mais uma vez, a agropecuária foi o principal motor do PIB, com um crescimento de 5,7%. O resultado que foi divulgado hoje pelo IBGE mostrou que o produto interno bruto do país voltou ao mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. Outra boa notícia foi o aumento dos investimentos nos setores de produção de máquinas e de equipamentos, o que representa um sinal de otimismo dos empresários. O cenário externo com a alta do preço das commodities, como a soja e o minério de ferro, pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia brasileira. Já no cenário interno, os economistas dizem que o avanço das reformas no Congresso e da vacinação são fundamentais para manter a trajetória de crescimento do PIB. Tem que fazer reforma tributária, tem que fazer algumas outras para também auxiliar na consolidação fiscal e você ter um arrefecimento da inflação que vai fazer com que os investimentos privados sejam retomados. Obrigado.